O que é a primeira coisa que você lembra em relação à Guiana? Talvez você tenha pensado na língua inglesa, que é a língua oficial do país, o Monte Roraima, ou pensou em nada. Bem, por muitos, a Guiana é só um país pequeno na América Latina. Porém, por trás desse país, há muita história pra contar. E hoje eu irei falar sobre a história da Guiana. Puxa venta! Bem, tudo começa com a chegada dos primeiros humanos à região, entre 15 a 10 mil anos atrás. E com o tempo, eles se dividiram entre tribos indígenas, como os Waiwais, Macuxis, Patamonas, entre outros. Porém, eles ocupavam somente as regiões litorâneas e regiões entre rios, pois era onde havia mais alimento a eles. Até porque o interior do país chovia muito e era muito montanhoso. Então, era meio arriscado fazer uma tribo indígena por ali. Então, passamos um pouco tempo e chegamos em 1498, quando Cristóvão Colombo, o descobridor das Américas, avistou a região. Porém, ele nem chegou a ocupar a área de fato. Quem realmente se alojou na área foram os holandeses. E por séculos, eles se estabeleceram ali. Até que em 1796, os holandeses saíram da área e cederam o território aos britânicos. E já em 1815, as três regiões de Isekiba, Demerara e Berbice foram oficialmente entregues ao Reino Unido no Congresso de Viena, de 1796. E assim, as três regiões formaram uma única colônia britânica, chamada de Guiana Britânica. Porém, a colônia britânica passava por sérias e grandes disputas territoriais, sendo uma dessas a do Pirará, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. E a segunda é a da Guiana Esekiba. E o que é essa disputa da Guiana Esekiba, afinal? Bem, desde sua independência, em 1824, a Venezuela disse que essa região é sua, pois ainda quando colônia, os espanhóis tinham domínio ali na região. E diz também que a região foi roubada deles pelos britânicos no Congresso de Viena, onde a Venezuela não participou. E essa disputa está acontecendo até nos dias atuais. Enfim, voltando à história do país, em 1834, a escravidão foi abolida da colônia. A escravidão chegou à região pelos holandeses, pois era difícil escravizar os índios que ali viviam. E, com a abolição da escravatura, trabalhadores vindos principalmente da China, de Portugal e da Índia, chegaram às fazendas do país para trabalhar. Isso foi muito bom, já que, na época, a Guiana era uma colônia de povoamento. E assim foi até 1917, quando os britânicos, cheios de problemas, interromperam o trabalho no país. E, naquela altura do campeonato, o país já era dividido em ex-escravos, ou afro-guianeses, que foram morar na cidade, onde as condições de vida eram melhores para eles. Enquanto no campo, ficaram os indoguianeses, e os indígenas tiveram que ficar no extremo interior do país. Isso fez com que o país passasse por uma desigualdade social imensa, e um preconceito enorme entre as classes do país. A colônia ficou uma anarquia, e o preconceito só aumentava a cada dia que passa. Isso foi até 1966. Na época, muitas colônias ficaram independentes de seus colonos, inclusive a Guiana. Agora, era chamada República Cooperativa da Guiana, ou República Cooperativa da Guiana. Você pode chamar de dois jeitos que vai estar certo. Com a capital, na maior cidade do país, Georgetown. Com a Guiana independente, sua política ficou muito fraudada e corrupta. Tanto que o partido que comandou o país na época, o PPP, ou Partido Popular Progressista, tinha 18 dos 24 assentos do parlamento. E quando o partido ganhou a Constituição, houve uma interrupção dos britânicos, que cancelaram a Constituição da Guiana, pois havia boatos que o PPP queria fazer da Guiana um Estado comunista. E na época, eles estavam na Guerra Fria, e o Reino Unido não queria que uma ex-colônia fosse comunista, já que o próprio Reino Unido era capitalista. Isso levou uma grande divisão política dentro do partido do PPP. E o presidente e fundador do PPP, deixou o partido para fundar o PNC, ou Congresso Nacional do Povo. Isso fez com que a Guiana fosse cada vez mais autocrática, e um símbolo de autoridade ia surgindo por seu líder, o Han, que fraudava as eleições, e até foi acusado de matar seus opositores. Então, após a sua morte, em 1985, os seus ministros foram assumindo o poder, e quando um ministro morria, o outro tomava o poder da Guiana, inventando uma eleição fraudada. E assim foi até 2006. Mais de 21 anos de repasse de governo. Após isso, manifestações e massacres aconteceram, e até hoje acontecem, entre várias das classes do país, onde, infelizmente, morrem vários inocentes. E a Guiana? Como está nos dias de hoje? Bem, infelizmente, a situação do país não é muito boa. É um país bem pobre e desigual. Porém, pode ser considerado até um país emergente. Já que o seu PIB e população crescem muito, em relação a seus vizinhos. O seu PIB é de 13 bilhões de dólares. A sua população é de 786.793 habitantes, sendo considerado o centésimo, sextagésimo, quinto país mais populoso do mundo, o que seria uma população relativa ao Acre. E sua área é de 214.969 quilômetros quadrados. É lá na Guiana, onde está o rio Esequibo, uma parte do Monte Roraima e partes da Amazônia. Esperamos que, no futuro, o país cresça mais do que já está crescendo. Então, pessoal, chegamos a mais um final de vídeo. Bem, lembra daquele gráfico do último vídeo, em que mostrava a porcentagem das pessoas que veem meus vídeos e são inscritas ou não inscritas? Então, o número de pessoas não inscritas agora está em 66,8% enquanto eu estou gravando esse vídeo, tá? Ele já pode ter descido até 50. Eu não sei. Enfim, aí nos cards vai ter o vídeo em que eu falei da questão do pirará, ok? Deixa o seu like, se inscreva, tá? Não vai te custar nada e vai me deixar muito feliz. Então, o próximo vídeo, vocês podem dar sugestão aí, ok? Eu espero fazer um vídeo de países alternativos que vocês sugeriram há mais de 10 meses atrás, mas que nunca teve uma continuação. Enfim, é isso. Eu vou estar finalizando esse vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, pessoal.